Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar falando aqui um pouco sobre o nosso curso básico de ventilação mecânica, a nossa aula 1. A gente vai começar falando das indicações para ventilação mecânica durante a anestesia, tá certo? Então pessoal, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é que esse é um curso básico, voltado para a anestesia veterinária. Então a gente vai estar falando aqui na nossa primeira aula sobre indicações, depois a parte de fisiologia, anatomia, os principais conceitos. Depois a gente vai estar falando sobre alguns ventiladores e as funções e modos ventilatórios de cada um deles. Existe muita pessoa, muito profissional melhor do que eu para estar falando sobre isso, então não sou dono da verdade, mas eu vou passar aqui algumas informações básicas para todo aquele profissional que quer fazer ventilação mecânica no seu paciente, né? Tem os conceitos básicos, um conhecimento básico também de anatomia e fisiologia para estar fazendo a ventilação nos seus pacientes, tá? É óbvio que um curso rápido de ventilação mecânica não nos capacita para fazer isso, mas é para você seguir aí se aprimorando, aprendendo e adquirindo conhecimento para estar dando maior segurança durante a anestesia dos seus pacientes, tá certo? Então, pessoal, falando brevemente aqui, né, uma introdução, o que é ventilação mecânica, né? O que é que a gente costuma fazer nos nossos pacientes durante a anestesia? Então, a ventilação mecânica, ela precisa da utilização de um equipamento, né, que vai usar uma pressão positiva de ar, e vai auxiliar na entrada e saída de ar dos pulmões. Então, ele tem como foco, né, um suporte ventilatório avançado, que vai auxiliar os pacientes com insuficiência respiratória independente da causa base, tá? Então, aí a gente tem um exemplo de um paciente na ventilação mecânica numa UTI, né, uma unidade de terapia intensiva. E também a gente tem aí como suporte ventilatório na anestesia, que é o motivo do nosso curso. Então, a gente vai estar falando aí basicamente, né, do paciente em ventilação mecânica durante a anestesia. Lembrando, né, que o termo mais correto é a gente falar em ventilação artificial, né, que pode ser de uma maneira assistida, né, feita manualmente ou de uma forma mecânica, que é o que a gente vai estar estudando aqui. Primeiro conceito, né, primeira informação que a gente tem que saber é a diferença entre ventilação mecânica, se eu estou usando um ventilador ou um respirador, tá? Ventilação mecânica é simplesmente o ato de eu fornecer um ar para o paciente. Não quer dizer que ele vai estar conseguindo fazer troca gasosa, que ele vai estar conseguindo fazer o que a gente chama de hematose, né, não é porque eu vou estar ventilando esse paciente que ele vai ter uma perfusão e uma hematose, tá? Então, primeira coisa, a gente não usa respiradores, a gente usa ventiladores. E aí a gente vai depender do paciente para que ele faça, né, a troca gasosa, que ele absorva oxigênio, né, vá lá, use seu oxigênio para produzir energia, para produzir ATP, e aí ele elimine, então, o CO2, né, elimine o gás carbônico. Aqui eu trago para vocês, né, um exemplo de pacientes aí que tiveram COVID de uma forma severa, né, e foram submetidos a transplante de pulmão, para vocês terem uma ideia de como ficaram os pulmões dessas pessoas, né, submetidas a transplante pulmonar, pulmão totalmente, né, vitrificado de alguma forma, ou totalmente já sem função devido à atuação do COVID, né, que a gente presenciou muito aí no final do ano de 2019, né, durante o bom período do ano 2020, nas pessoas, tá certo? Então, a gente tem aí imagens comparando, né, um estrago que foi feito na parte respiratória dessas pessoas. Então, dando um zoom aí na imagem, né, comparando os dois pulmões, a gente tem ali onde está a letra D, né, um pulmão totalmente já afetado pelo COVID, enquanto o do outro lado ali, aí no pulmão com uma certa condição de fazer troca gasosa. E vamos lá, então, né, nessa primeira aula, para a gente estar começando aqui, parte básica, vamos estar falando das indicações de ventilação mecânica para a anestesia, tá, sobretudo em cães e gatos. Então, primeiramente, cirurgias que têm um alto grau de sedação, né, ou um plano anestésico profundo, se você quer acompanhar o curso anterior de anestesia inalatória, a gente fala lá dos estágios e planos anestésicos, tá certo? Que a gente necessita para fazer uma anestesia geral cirúrgica. Quem não assistiu, eu sugiro que volte lá para estar se adequando bem aos planos anestésicos. Então, quando a gente tem uma anestesia geral, o paciente vai estar hipoventilando com planos muito profundos. Então, isso provavelmente vai diminuir a frequência respiratória e a amplitude respiratória, causando o que a gente chama de bradipneia ou até mesmo, né, usando ou um bloqueador neuromuscular ou aprofundando a anestesia de forma que o paciente entre em apneia para a gente colocar ele, então, na ventilação mecânica, tá. Quando a gente faz isso, em um plano anestésico muito profundo, a gente acaba induzindo, né, por essa bradipneia, uma retenção maior de gás carbônico, né, e isso vai levar o paciente a uma acidose respiratória, principalmente, né, em procedimentos muito prolongados. Com a ventilação mecânica, então, eu tenho um melhor controle da oxigenação, né, do meu paciente e, consequentemente, ele vai estar ventilando melhor. Com isso, eu vou evitar a hipoxemia e também o aumento do CO2, né, a hipercapnia. Ali no exemplo que a gente tem nesse monitor, a gente tem em amarelo, né, o número 37, que seria a frequência respiratória. A gente tem que ter cuidado que se a gente avaliar a curva, né, da capnografia, a gente vê que a frequência não está tão alta, mas devido a uma variação na onda ali, ele acaba fazendo uma contagem incorreta da frequência respiratória. Então, eu quero deixar claro para você, mais para frente a gente vai falar da parte de monitoração, mas que a gente sempre deve associar a parte de curvas e gráficos junto com a parte numérica, nunca considerar um ou outro sozinho. E ali a gente tem, então, circulado em vermelho o número zero, que seria a fração de gás carbônico inspirado e sempre deve ser zero, né, permissivo ali até 2, 3 no máximo. E a parte do CO2 expirado que a gente tem aí, né, preconiza ele ficar de 35 a 45, a gente está ali com 56. Ou seja, esse é um paciente que não estava em ventilação mecânica, né, e aí ele acaba retendo muito o CO2 ali, e aí a gente já tem ali um exemplo de uma acidose respiratória, né, com excesso de CO2 retido no organismo desse paciente. Então, pessoal, outras indicações da ventilação mecânica na anestesia para cães e gatos é principalmente para evitar atelectasias pulmonares. A gente sabe que procedimentos muito prolongados, paciente decúptilateral ou dorsal, que é um dos piores decúptos para troca gasosa, esses alvéolos vão começando a colabar, né, e também devido ao anestésico que a gente está usando predispõe até hectasias, eu vou ter uma diminuição até perda da pressão pleural ali, da pressão negativa. Então, não vou ter aquele alvéolo aberto, né, vou ter uma telectasia por a perda da pressão negativa, que é exercida pela pleura, e aí vou ter, então, uma dificuldade muito grande de manter a capnometria desse paciente. Outra situação que a gente deve, né, sempre utilizar a ventilação mecânica é em pacientes que tenham hernia diafragmática, seja ela aguda ou crônica. A gente tem que ter muito cuidado na hernia crônica, porque eu vou ter um risco grande de fazer edema pulmonar, né, de reexpansão. Mas a gente deve sempre, né, estar fazendo uso da ventilação mecânica, até para deixar uma pressão final expiratória positiva, que a gente chama de PIP ali, e tentar ir recrutando um pouco dos alvéolos, se necessário, né. A gente sabe que hoje não tem tanta indicação de fazer esse recrutamento como a gente fazia no passado, tentar recrutar totalmente o lobo pulmonar. Se o paciente tiver uma saturação mínima e ele conseguir compensar, a gente vai tratar isso no pós-operatório com fisioterapia, tá. Vou dar exemplo também de cirurgias cardiotorácicas. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma cirurgia sendo feita, em que foi feita uma pericardiectomia, pela doutora Gaiane, cardiologista, né. Ela fez a pericardiectomia, então, a gente tem indicação de estar fazendo a parte de ventilação mecânica durante esse procedimento. E a gente tem também, né, quando o profissional pede ali pra fazer uma pausa respiratória, pra que ele consiga visualizar bem a janela cirúrgica e fazer a retirada do pericardio, a gente consegue dar uma pausa no ventilador mecânico pra ter maior manipulação. Então, um detalhe ali, ó, pericardio na doença da cirurgiã, enquanto o coração tá batendo. Então, as cirurgias cardiotorácicas têm essa indicação também, né, e pacientes que tenham cardiopatias, pra gente conseguir manter melhor a relação, né, de ventilação e perfusão, que a gente chama isso de relação VQ, a gente tem indicação de estar mantendo esse paciente também em ventilação mecânica, onde eu consigo ajustar, né, o volume corrente desse paciente, ou a pressão inspiratória, né, a pressão final inspiratória positiva, a frequência respiratória com que ele vai tá fazendo ali durante, né, o procedimento cirúrgico. Então, eu consigo botar a frequência respiratória por minuto, e assim a gente vai adequando ali e ajustando junto, né, a saturação de oxigênio e também a parte de capnografia e capnometria. Então, eu tenho aqui outras indicações de ventilação mecânica, né, que eu tenho um processo obstrutivo na parte respiratória, por exemplo, cães de raças braxefálicas como boxer, pug, né, shih tzu, que tem bastante problema na parte respiratória com prolongamento do palato mole, né, inversão dos sacos laríngeos, estenose de narina, hipoplasia, né, ou colapso traqueal. Eu tenho, então, a indicação de colocar esse paciente na ventilação mecânica, tá? Pacientes que têm um colapso de brônquio, né, eu não comentei, mas é uma outra indicação pra gente tá fazendo ventilação mecânica. Cirurgias neurológicas também, né, extremamente importante a gente manter o controle da ventilação mecânica, né, aí eu tenho exemplo de cirurgias como cirurgias de coluna, como eslote ventral, também neoplasias cerebrais, como tá na imagem aí, que foi operado pelo doutor Jairo Balsini, neurologista, né. E o que eu tenho nesses pacientes, né, que eu tenho que cuidar também? Quando eu tiver um aumento de CO2, né, nesses pacientes, esse aumento de CO2 vai predispor a uma vasodilatação, né, e essa dilatação aí pode aumentar muito o sangramento, aumentar a pressão intracraniana, e eu vou ter uma lesão neurológica secundária devido a esse aumento do CO2 durante a anestesia, tá? Então, essa é mais uma indicação pra gente estar fazendo a ventilação durante os procedimentos anestésicos. Tá, outras indicações de ventilação mecânica na anestesia, pra cães e gatos, a gente coloca, então, pacientes pneumotopatas, né, tanto de forma aguda quanto crônica, pacientes que tenham, né, fibrose pulmonar, a gente tem indicação de estar fazendo ventilação mecânica, endocrinopatas, né, pacientes que tenham hiperadrenocorticismo, devido à complacência pulmonar alterada, né, tá pouco complacente, a gente tem indicação, então, de estar fazendo ventilação mecânica, aqueles pacientes, né, como estão na imagem, obesos, em que eu tenho uma expansão pulmonar diminuída devido ao excesso de gordura na parede torácica, né, e aí eu vou ter a síndrome de Pique-Wique, em que o paciente vai ter uma síndrome de hipoventilação alveolar crônica, devido à obesidade, né, e também eu vou ter esse paciente obeso com excesso de tecido adiposo junto à musculatura do miocárdio, junto à musculatura do cardíaco, né, isso prejudica o esforço cardíaco e também da parte vascular, né, pacientes que tenham tromboembolismo, hipertensão pulmonar, a gente vai estar ajudando esses pacientes durante o procedimento cirúrgico com a ventilação mecânica, né, ajudando a gente durante a anestesia para manter melhor a fisiologia do paciente nesse momento, né, circulatória e respiratória. E também eu tenho outras indicações de ventilação mecânica, pessoal, em cirurgias de alta pressões. O que são cirurgias de alta pressões? Por exemplo, endoscopias, né, e cirurgias em que eu vou fazer, por exemplo, né, uma castração por videocirurgia, em que a gente faz ali um portal e coloca gás carbônico, né, medicinal dentro da cavidade abdominal para insuflar essa cavidade. Então, você está vendo no vídeo, do lado esquerdo aí, o abdômen insuflado, né, já tem lá a câmera lá dentro, por isso que está vermelho a imagem ali do paciente. Então, está feito ali uma cirurgia de castração, tá? Como eu tenho um aumento da pressão intra-abdominal grande, né, isso acaba comprimindo, empurrando o diafragma, isso dificulta muito a expansão torácica do paciente. Então, fica mais uma indicação da gente fazer ventilação mecânica, né, lembrando que a gente deve estar monitorando a pressão intra-abdominal desse paciente. Lá na torre de cirurgia, né, a gente consegue fazer esse controle durante a anestesia, tá? Para as endoscopias, a mesma coisa, né, eu tenho, então, uma pressão abdominal aumentada devido à insuflação, né, do estômago, e aí eu preciso estar controlando o excesso de pressão, que também vai estar comprimindo, né, diafragma ali, me prejudicando a expansão torácica desse paciente. E, né, por último, a gente tem, então, exemplo, né, do que eu falei de aumento da pressão intra-abdominal devido à expansão do estômago. Eu tenho aqueles pacientes que têm, né, síndrome da dilatação, torção volvogástrica, que eu vou ter uma pressão intra-abdominal muito aumentada, e eu preciso, então, estar fazendo uma pressão inspiratória, né, durante a anestesia, eu preciso fazer uma ventilação com pressão positiva para ajudar na expansão pulmonar e ajudar esse paciente a fazer troca gasosa. Por último, pessoal, já para deixar aí a chamada para a próxima aula, então, a função básica da ventilação mecânica na anestesia qual é? é auxiliar na estabilidade de oxigenação e ventilação, ou seja, na relação ventilação e perfusão para esses pacientes que vão estar sendo submetidos, né, anestesia. Melhorar o pós-operatório imediato, né, um paciente que não vai ter perdido aí muito parte de respiratória e ventilatória, então, não vai ter um CO2 aumentado, né, não vai entrar em acidose respiratória, porque a gente vai estar monitorando isso junto, né, ao capnógrafo lá durante todo o procedimento e ajustando conforme necessário com o ventilador mecânico, tá? E também, né, ajuda muito a prevenir as atelectasias, como eu comentei, a gente vai manter uma pressão final expiratória positiva, uma PIP, né, Então, isso evita a atelectasia e o atelectrauma, né, por conta disso, né, devido, então, ao decúbito que o paciente está e a manipulação, muitas vezes, excessiva, né, e necessária, principalmente no que eu mostrei ali em cirurgias cardiotorácicas, em que, às vezes, o cirurgião causa até um colabamento pulmonar de propósito, né, para ele conseguir visualizar bem a parte cardíaca. Tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa primeira aula, né, com as indicações aí de ventilação mecânica para pacientes veterinários. Vou pedir para você já curtir e compartilhar o vídeo, isso ajuda para nós, para caramba, o nosso canal a ganhar relevância, tá certo? Obrigado e até a próxima aula. E aí E aí E aí